Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina A cajuína cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina A cajuína cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vê que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina A cajuína cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vê que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina A cajuína cristalina e teresina E éramos llegues E pipes E éramos well cos E A E E E Obrigado.